Salve sexta-feira para os azulinos, não muito legal porque a desclassificação acabou doída. Embora o Cruzeiro tenha merecido a classificação, mas o Remo teve a chance de faturar os 3 milhões e seguir na Copa do Brasil e acabou desperdiçando por falta de competência. Lamentavelmente, agora tem o Mirassol. Técnico fica, técnico sai. Nada disso ainda foi definido e os desdobramentos podem acontecer até depois do jogo de domingo contra o Mirassol. Vamos falar do Paissanduque, tem um jogo importante contra o São José lá na grande Porto Alegre, contra o São José num campo de grama sintética. Pois é, o Paissanduque ainda vai anunciar mais um contratado para o meio campo. Galera, estamos chegando, é papo reto para você. Chega no Tomazão TV, seja muito bem-vindo. É sempre bom ter você aqui com a gente. O Paissanduque O Paissanduque Vamos começar falando dessa desclassificação do Remo. A delegação chegando agora a sexta-feira, atrasou a volta. Até agora não entendemos por que tanta covardia, porque o Cruzeiro fez o papel dele. Tinha que sair para o jogo, tinha a pressão do torcedor com um histórico de jogos recentes de invencibilidade. Mas o Remo controlou o jogo em determinadas situações, mas não teve força para atacar. Teve até alguns momentos no ataque, a do Leonan, teve a do Brenner, no segundo tempo a cabeçada do Eric Flores. E um a zero para o Cruzeiro acabou sendo, até pouco, pelo volume de jogo. O Remo conseguiu levar a decisão para os pênaltis e teve a chance. O Marlon perdeu a primeira cobrança quando o Edu tinha perdido. Talvez ali a coisa pudesse se tornar até mais fácil, porque a pressão seria muito grande. Mas depois, na reviravolta, na cobrança alternada, o Cruzeiro perdeu também com o Lucas Oliveira. E o Laílson encarregado da cobrança. Nada contra o Laílson. Mas a experiência poderia contar muito no momento como aquele. E o Ushua talvez fosse o jogador mais indicado para a cobrança. Tanto que ele cobrou depois e fez. Mas não era o Ushua. Não era o Laílson e sim o Ushua. E o Remo acabou desperdiçando a chance. E os próprios jogadores, que tinham um bicho de 600 mil reais. Remo agora perdeu ao Bano, mas vai ter de volta Pimpão. O Neto talvez possa ter condições. Vai ser reavaliado pelo Nasf para o jogo de domingo contra a equipe do Mirasol. É jogo decisivo. O Boramigo continua no comando, mas a gente sente que não há mais o que extrair. O Boramigo está sem aquela vontade de alegria que ele sempre demonstrou. E parece muito tenso. E o Remo, preocupado com isso, vai ter que fazer cobranças. E por que o Ronald não entra nesse time do Remo? A pergunta é que não quer calar e todo mundo faz. E o Boramigo tem que responder. É esperar esse jogo de Mirasol, que é o líder da competição com 13 pontos. E o Remo só tem um resultado. Para voltar a ficar no bolo de classificação. E para o Boramigo continuar no comando técnico do Remo. É vencer o jogo. Caso contrário, pode contar que a mudança vai acontecer no comando técnico azulino. E para sermos rápido e objetivo, Paissandu tem um jogo importante. Aliás, o Remo está em 11º, joga contra o 1º colocado. Paissandu está em 6º, joga contra o 16º. Então, é bem diferente aí desse encontro. Mas lá, o São José sempre é um time chato de ser abatido. Porque joga no campo de grama sintética. O Paissandu treinou no Seju dois treinos antes da viagem. E faz o apronto nessa sexta-feira e no sábado para poder enfrentar o São José e conseguir essa importante vitória. Não terá o Zé Aldo. E outra coisa, sem o Pipico e o Gabriel Davis, que não foram relacionados para o jogo pelo técnico Márcio Fernandes. Que ainda está aguardando o volante pegador, o pitbull, para substituir o Micael quando for preciso. Ele está pendurado, está com dois cartões, mas não pode tirar o pé. Nem ele, nem o Marlon. Estão pendurados no time do Paissandu. Galera, é um fim de semana de pegada. Tanto no Baenão, como lá no Novo Eletro, lá no campo de grama sintética. E nesse sábado tem o Caxael recebendo a tuna lá no Diogão, em Bragança. É clássico paraense na Série D. Vamos aguardar qualquer momento. Voltamos com informações para você dentro do Tomazão TV. Não esquece de assinar o canal. É muito importante que você dê uma força, deixe seu comentário, faça sua observação. Nosso conteúdo, compartilhe. É muito importante. Amassa o like aí. Mas assina o canal que eu vou ficar muito feliz. Porque com 20 mil, tem oito camisas, quatro do Remo e quatro do Paissandu para você, participante do canal. Vamos participar do Tomazão TV. Vem com a gente, eu vou ficar muito feliz. Até a próxima. E até a próxima. Vem com a gente, eu vou ficar muito feliz.